Música Música Camisa 8, Evanderson Rodrigo, por baixo a marcação a equipe da Jataíense sai agora em velocidade Se manda por ali pro campo de ataque o Ikson muito mais rápido do que ele Bem veloz, o Evanderson tomou a frente, ligou o motor, puxou o turbo ali Evaristo Evanderson Faz a jogada mais a frente, vem buscar jogo Rafael Lançamento para o Alex, faz o pivô, vem chegando O Grêmio Anápolis, a jogada Música 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 Tadinha Passa no meio Tenta sair a Juazeirense, bateram a carteira Vem o chute de fora da área Vai sobrando a bola com Matheus Martins Evanderson Cercado ali pela marcação do Guilherme, faz o giro Mais uma vez Matheus Martins Olha, lançamento forte, chega, corta a zaga do Grêmio E vem no contra-ataque Chute pra frente, o Neto Baiano vai brigar ali no campo de ataque Tava esperto ali o Evanderson, bateu a carteira do Clepe Tem o Deizinho, acaba perdendo o domínio da bola Grêmio Anápolis sai com o Igor Olha o Rafael, ligando Na ponta esquerda A jogada é boa Com o Evanderson Música 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 Ele levanta Níquas Níquas não domina E tome Grêmio Vem Evanderson A bola sobra com ele Pediu, corre O Anderson Música 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 Essa temporada Aí a zaga do Goiás Tirou dali Evanderson Na disputa com Felipe Bastos Caiu Evanderson, pediu falta Marcou o Wilton Santos Caiu Evanderson Dênis A bola acabou escapando com o goleiro Jênerson Já liga o Evanderson Tenta a velocidade Rodrigo Bela tabela do Evanderson com o Rodrigo Vai levando o Rodrigo O Alex Evanderson Trabalha com o Igor Clebson Clebson tenta o lançamento Pro Dennis Corte do Evanderson Elzão No meio com o Evanderson Tenta a velocidade Tchau, tchau Tchau, tchau